Olá! Luva de pedreiro se tornou um dos assuntos mais comentados da internet no Brasil. No centro de várias polêmicas recentes envolvendo a gestão da carreira do influencer, o empresário Alain Jesus, da ASJ Consultoria, se viu diante de mais uma. Isso porque o representante do influenciador teria omitido informações para não fechar um patrocínio com a Nike visando a Copa do Mundo de 2022 no Catar. As informações são do jornalista Léo Dias, do site Metrópole. Segundo a publicação, a empresa queria contratar o jovem para participar de um projeto na Copa do Mundo 2022. No entanto, o empresário afirmou que não tinha interesse de assinar o patrocínio e não deu maiores explicações para a empresa. Além disso, nenhuma dessas informações chegaram até o influencer. Bom, ainda segundo o Léo Dias, vários jogadores, programas de TV tentaram entrar em contato, saber onde morava a luva de pedreiro para mandar objetos, roupas, fechar patrocínio, mas o empresário teria negado. Ainda segundo o empresário Alain, a luva tem para receber 2 milhões de reais, mas o influencer diz que tem apenas 7.500 reais em sua conta. E isso está gerando muita polêmica. E você, o que acha? Quem está certo nessa história? O ex-empresário ou o influenciador luva de pedreiro? Deixe a sua opinião no nosso canal. Tchau, tchau.